Temos uma super novidade pra você que é fã de descontos! Chegaram os selinhos do Festival! É a promoção Fãs de Selinho, Fãs de Descontos com Festival! Pra você colecionar novas experiências na sua cozinha! Junte os selos e garanta descontos incríveis nas panelas Natural e Master Pro e eleve o nível das suas receitas! Para participar, basta realizar compras nas lojas Festival, Festival.com, Delivery Sushi, Espaço Gourmet ou Cafeterias! A cada R$ 30,00 em compras no mesmo cupom, você ganha o selo! Quanto mais selos você juntar, maior é o desconto, chegando até 96% do valor total! Agora, a experiência Festival ficou mais completa! Seja cliente Sou Festival e junte selinhos para ganhar descontos incríveis em produtos espetaculares! Uma campanha feita para quem é fã de selinhos, fã de descontos e fã do festival!